Música Muito bem, então o conceito de Vata Pitikafa quanto a agentes perturbados precisa sempre de um Stana, um local aonde ele vai causar, ok? Esses locais onde ele vai causar vai ser basicamente sete grandes estruturas chamadas de Datus ou Saptadatus Rassas num mansamedosti madjashukranidatavahasaptadushamalamutra shakrutsuedadayopitya Esses sete estruturas fundamentais, eles são lugares onde Vata Pitikafa podem causar suficientemente sem transbordar para outra área Por exemplo, no recreio da escola, ok? Se as crianças estão gritando lá no pátio e a sala não está sendo afetada o banquinho lá pode ter virado, ter jogado milkshake ou qualquer coisa assim mas a sala não necessariamente foi afetada por aquela perturbação Então a gente sempre precisa avaliar a perturbação de Vata Pitikafa em determinados andares fisiológicos Andares na palavra essencial é níveis Então, atenção que essa mensagem está fresquinha da Índia ainda não foi gravada Faz um circuluzão aí por favor Ok? Bem grandão Chama isso de oceano de plasma ou de raça Ok? Esse oceano de plasma, tudo vai boiar dentro desse oceano você imagina o planeta Terra e você considera que todos os continentes estão boiando dentro desse oceano Ok? Então o plasma, ele está se conectando com todos os continentes Ok? Não existe nada que não é encostado pelo plasma Isso é uma frase importante, de novo Não existe nada que não é encostado pelo plasma O plasma, ele é que é uns 70% de água do corpo, grosso modo falando Ele é desproporcionalmente muito maior do que todos os outros Uma parte desse plasma Ele vai ser cozinhado e ele vai virar Que seja a África Não importa Ok? Então, uma parte desse plasma Ele vai ter uma característica de ser quente Ele ser vermelho Como que isso vai acontecer no fígado, etc A gente vai ver mais pra frente no módulo 4 Mas a ideia é que esse tende a ser a primeira O plasma tem de ser a primeira porta de entrada de vata, pita e cafa Quando eles saem do sistema digestivo Eles arrebentam o plasma na forma de queimação, na pele Na forma de coceira, na pele, na forma de secura, na pele Que tem uma frase no Ayurveda que é O plasma, o raça, é o espelho de como está o teu A pele é um espelho do plasma Nada acontece no plasma que não aconteça na tua pele Ok? Aí tem várias visões do que vai acontecer em diante Mas o mais importante é vocês entenderem que nunca um dato Ele é desconectado do anterior e do posterior Então, pra você entender o raça Você precisa entender a digestão Porque ele é um subproduto da digestão E pra você... é o raça Ok? E pra você entender o raça completamente Você nunca pode deixar de entender também o raça Então, são dois pra lá e dois pra cá Ok? O raça vai ter a função de trazer contentamento na vida Prinana O raça vai ter a função de trazer entusiasmo Divana Ok? Isso é, digamos assim, um passadão sobre a fisiologia ayurvédica Cada um desses datos Ele vai ter espaço pra estar com um vata ou pita ou capa perturbado Atenção Meio que independentemente do outro dato Da outra estrutura Ok? Então, o raça é o oceano dentro desse contexto que a gente está falando O raça seria a África E, digamos assim, você consegue pegar daquele continente o Oriente Médio Ok? Então, uma parte da África transborda pro Oriente Médio Pega essa ideia Ok? Então, a ideia é que o uracta vai ser, digamos assim, ressecado um pouco Não vamos entrar aqui no detalhe um pouco mais profundado Deixar um pouco mais leve por hora E uma parte dela vai ficar mais densa e dura Que a gente vai chamar de tecido muscular Em português, mamsa Mas, dentro do ayurveda, a característica principal é leipana É a capacidade de cobrir algo Se você leva uma pancada com um protetor na sua cabeça E com a pessoa com a louva de boxe É diferente você levar uma pancada com um cara com um soco inglês no meio do teu dente Então, leipana é a capacidade de revestir algo Em relação a um choque Ok? Então, quanto mais o dato do mamsa tá confortável, tá adequado Mais você consegue se expor na sua vida sem ter medo de que teu osso vai quebrar Te dá um pouco de coragem o leipana do mamsa dato Ok? E, por exemplo, se você tá com o cafa gravado no mamsa dato Você vai ter no teu tecido muscular umas massas de gordura Que você pode, no teu osso, tá ressecado e você tá com osteoporose Não é muito comum Mas é só pra vocês entenderem Que no ayurveda você nunca vai pensar, do ponto de vista de tratamento Onde aquele vata pitikafa tá causando Então, de novo, uraça é prinana Prinana significa, independente do que tá acontecendo, você tá de boa Ok? Divana, no racta, que é Independente do que tá acontecendo, você tá entusiasmado Ok? Lepana no mamsa Independente do que tá acontecendo, você tem confiança De que vai dar pra chegar lá Você tem revestimento Ok? Você não tá, digamos assim, nu No meio da chuva Você tem um guarda-chuva ali Você tem a sensação de que você tá protegido Essa é a ideia do lepana Ok? Depois disso vem Meda Que é o que a gente traduz como tecido adiposo E a noção principal é Existe fricção na existência Ok? Quando essa fricção, ela tem um nível suave E as coisas deslizam A snehana A amorosidade A palavra no Ayurveda No sânscrito pra amor Entre elas é snehana Ou seja, se a convivência de você não tem muito atrito com a outra pessoa Você entra num estado de amorosidade Se tem muito atrito, você não entra num estado de amorosidade Então, snehana É a capacidade de você ter amorosidade Afetividade Ok? Aí você pensa, sei lá Não importa Você pensa que da Ásia dá pra você ir pra A Europa ou pra Oceania Que seja Tá? Mas pensa nessa ideia de que Por exemplo, pra você ir a pé da África pra Europa Você precisa passar pela Ásia Entende? Existe a ideia de que existe uma conexão Entre o anterior e o posterior Esse é o mais importante desse exemplo ali É a Eurásia Tá? Aí depois do Medadato Que tem a função de snehana Afetividade, amorosidade, etc Vem o Astidato Que é o Dharana Dharana é Não importa o que acontece na vida Você se sente com o teu pé no chão Você se sente seguro Você se sente estável Ok? Você fala assim Pode jogar o mundo aí Que eu vou carregar nas costas Eu sinto que as minhas raízes estão fortes Pode bater o vento que for Essa casinha não é de palha O lobo mal pode assoprar o quanto quiser Que vai segurar Dharana é ter a sensação de que assim Vai dar para segurar o tranco Vai dar para carregar o peso Ok? Então Dharana Astidato Que é traduzido como Tecido ósseo Não é exatamente isso Mas nesse primeiro contexto Lá no módulo 4 A gente problematiza Essas palavras de tecido ósseo Aí o próximo é Maja M-A-J-J-A Que vai ser chamado de tecido nervoso Ou medular E a função fundamental dele é Purna A sensação de preenchimento De completude Ou em português Você chamaria isso também de propósito Ok? Quando você tem a sensação De que a vida ela tem propósito O teu M-A-J-A-D-A-T-O Está funcionando bem Quando você não tem a sensação De propósito na vida Você não está completo Do ponto de vista do Ayurveda Você só é completo Quando a vida tem propósito Então um M-A-J-A-D-A-T-O Funcionando bem Você olha a tua vida E você vê a ordem cósmica Você se vê dentro da ordem cósmica E você vê sentido Nessa cosmicidade toda Ok? Sem ser uma ordem cósmica externa Você que é meio que um alienígena Aquilo dali Você não tem conexão Purna é Muito pleno de significado Ok? Aí depois A princípio Esses seis dados Eles são fundamentais Para manter você vivo Mas não para manter a vida viva Depois desse Sexto dado Vem o sétimo dado Que é o Shukra Ou Arthavak seja Mas é a ideia De que existe a capacidade De criar Algo novo A partir do que já existe O nome inscrito dele É Garbo Utva É um nome grande Esse eu ainda não decorei Mas é Que nem o útero Ok? A capacidade que o útero Tem de trazer uma vida nova Expressa essa capacidade fundamental Ok? Então para que a gente falou Aí depois tem o Odias Então basicamente Isso daí depois a gente Isso é matéria avançada Para o atual contexto Mas O que a gente aprendeu ainda Nessa última viagem É basicamente o seguinte O Rasa está numa ponta O Odias está no outro Quando a tua fisiologia Está funcionando muito bem Depois do sétimo dado Do Shukra Ou o que você quiser chamar Vai ter uma formação Que é a camada Cereja do bolo Ok? A cereja do bolo Ela parece Assim 90% Com o que o Rasa faz Porque o Rasa faz Um monte de coisa Só que a grande diferença É que é Esse Odias Dentro do contexto ocidental A gente chamaria de Célula tronco Não importa onde você joga Ela tem a capacidade De cumprir a função De todos os outros Datos anteriores Ok? Ele é o suprassumo No Ayurveda Da saúde fisiológica Quando você está Cheio de Odias O teu sistema Ele pode arrebentar Qualquer dato Não tem problema Que o Odias vai lá E segura a onda Se precisar Ok? É um faz-tudo Bom Então Aí agora Essa parte É para responder A pergunta O que você faz Quando você tem Vata, pita e cafa Etc Se você tem Vata, pita e cafa Num estado Vata num dato Cafa em outro Pita em outro O que não é muito comum Mas pode acontecer Essas coisas Não são tão difíceis De serem tratadas Ok? Tecnicamente Isso não é Tridoxando Tridoxando É quando você tem Os três doxas Misturados Atacando O mesmo tecido Ou o mesmo Contínuo De tecidos Por exemplo O raça e o racta Formam um contínuo De tecidos O racta e o mansa Outro contínuo O mansa e o meda Outro contínuo O meda e o Aste O aste O madia O madia e o chukra Ok? Então não entenda Essa palavra Tecido Não é muito boa Entenda Esses complexos Fisiológicos Como uma coisa Que Tipo Zonas de transição Um ecótono Ecológico Se vocês conhecem Essa palavra Tá? Então em situações Respondendo a pergunta Em situações Onde há Três doxas Instaurados Perturbados No mesmo dato No geral No Ayurveda Isso não é tratável Tratável no sentido De ter cura Por exemplo Diabetes Ok? No Ayurveda Existem quatro tipos De estado Patológico Um que é facilmente curável Esse só tem um doxa Envolvido Um que é curável Mas não é facilmente curável Tem dois doxas Envolvidos Num mesmo dato Ok? Tem outro que não é curável Mas é manejável Esse pode ter dois Ou três Não Esse tem dois doxas E mais outras condições Que fazem com que Não seja completamente curado E tem outro Que é o Anupakrama Que é Quando você não consegue curar E ali tem os três doxas Específicos O verso lá do Ashtanga Redaya Quem quiser ler Assistir naquela playlist Começa lá no Não é exatamente ali Mas que seja Sarvausha Dakshamede Re Yonapunsa Ditatmanaha Não Sadio Sadio Itivyadir Duida Tautupunar Duida Existem dois tipos de doença As curáveis e não curáveis Susadhyakrutisadhyascha Yaphyayascha Anupakramaha As duas primeiras A susadhyakrutisadhyaya São curáveis Fácil ou não fácil E as duas últimas Yaphyayascha Anupakrama São A primeira Não é curável Mas é manejável A segunda é Não curável Não manejável E talvez era melhor Deixar a pessoa morrer Que aí é todo um problema Com a nossa visão ocidental De que tem que ficar Deixando a pessoa entubada Etc E tal No Ayurveda Uma das coisas Que é mais importante É você saber Quando que a pessoa Vai morrer E não atrapalhar O processo de morrer dela Mas aí Tem toda uma questão Do nosso background Cristão E católico E etc Essa mesma questão Tem algum exemplo De doença Que tem os três doshas perturbados Juntos no mesmo local Por exemplo A Pramerra Que é um lugar Onde entre outras coisas Vai estar a diabetes O medadato Está Com os três doshas Perturbados No medadato Principalmente de cafa Mas ela Muitas vezes É manejável Ela não está Em um estado terminal A diabetes Ela pode estar como Yapia Ou seja Não curável Mas manejável Ou como Anupacrama A pessoa vai morrer Não tem mais o que fazer Ok? Então Só para fechar É muito importante Ressaltar que No Ayurveda Você não tem cura Para tudo Independente De como está a pessoa Tem vezes Que o Ayurveda Vai falar Essa pessoa O máximo Que a gente pode fazer É fazer com que Ela não sofra tanto Ok? Vamos às outras perguntas Aqui